Música Menina bonita, feição de boneca Dos olhos ligeiros, que nem perereca Por desprezo seu, eu levei a breca Você é gordinha que nem bisteca, eu sou magro e feio, velho e careca Oi lari larai, oi lari larai 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 Eu tô parecendo, asa de caneca Se eu estou por fora, é você quem peca Tirei nos seus braços, a minha soneca Quando eu não te vejo, meu lábio seca Meus olhos choram e a boca resseca Oi lari larai, oi lari larai 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 Tirei a viola de madeira sueca Até a minha casa tá na hipoteca Do meu coração você fez peteca Você é bonita mas dessa fé que eu estou perdido com essa moleca Oi larilarai, oi larilarai 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 thatu nanomontori Ai larilarai, oi larilarai que foi larilarai a possibilidade de ela